Domingos Simões Pereira anunciou hoje a vitória da coligação PAI-Terra Arranca nas eleições legislativas na Guiné-Bissau, dizendo mesmo que foi conseguida uma maioria absoluta confortável. O presidente do PAIGC reconheceu que o processo decorreu num ambiente de normalidade, mas denunciou irregularidades que imputa à CNN. Simões Pereira exige uma rápida divulgação dos resultados e pede à comunidade internacional isenção e transparência na observação de todo o processo. O líder da plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca afirmou que a coligação ganhou as eleições com a maioria absoluta confortável. Nós não pretendemos avançar com a divulgação dos resultados. Os resultados serão divulgados pelas instâncias competentes para o efeito, mas nós temos que informar à nossa falange, aos nossos militantes, aos nossos simpatizantes, à população em geral, que a plataforma PAI conquistou uma maioria absoluta confortável. Uma fasquia superior à própria fasquia que delimita a maioria absoluta. A plataforma exige a publicação dos resultados com maior brevidade. E aproveita para alertar que o contínuo adiamento na divulgação dos resultados está a criar uma tensão desnecessária, uma tensão absolutamente desnecessária e com consequências imprevisíveis que o PAI Terra Arranca tem tentado e vai continuar a evitar a todo o custo. A comunidade internacional, o grupo de cinco partidos, exorta para uma observação isenta e transparente. Exorta, finalmente, a comunidade internacional, especialmente as comissões de observações eleitorais que vieram ao país para cuidarem deste processo com isenção e transparência e declara de forma inequívoca que não estamos dispostos a aceitar qualquer arranjo que não sejam os legais e que correspondam à vontade livremente expressa por um povo guinense. Os resultados das eleições serão conhecidos ainda esta semana. E o Movimento para a Alternância Democrática veio condenar, sem citar diretamente o nome, a coligação PAI Terra Arranca por ter anunciado a vitória eleitoral com base nas atas síntese que dispõem. Em conferência de imprensa, o Madem G15 diz que a autoproclamação de vitória é uma violação de lei eleitoral passível de punição. Em mencionar o nome do partido, o Madem G15 condena a manifestação da vitória eleitoral por parte de uma formação política. O movimento considera as declarações desta entidade como incitação à tensão no país. O Madem G15 acompanha atentamente as especulações demagógicas sobre os resultados eleitorais com o propósito único de abrir brechas à tensão política e pôr em causa um processo exemplarmente realizado pelas autoridades nacionais competentes confirmados pelas missões de observação eleitoral internacional presentes no país. Segundo a diretoria da campanha, as afirmações da vitória são falsas e contraria à competência da Comissão Nacional de Eleições. Essas declarações falaciosas e irresponsáveis de dirigentes políticos que dão conta de certos resultados são contrárias à determinação legal e, como tal, passíveis de serem judicialmente atacadas. Com efeito, o Madem G15, em tempo útil e oportuno, reportou à CNE esse comportamento que consubstancia a usurpação da sua competência. O responsável do Gabinete de Comunicação o apela à calma aos militantes e simpatizantes e afiançou que já dispõe de dados sobre o processo de votação. O Madem G15 dispõe de dados consolidados pelo seu Gabinete que apontam para outras conclusões que apenas não são divulgadas por reconhecer a quem de direito, a CNE, a competência exclusiva de divulgar os resultados eleitorais. O Madem G15 assegurou que o processo decorreu com normalidade reconhecida pelos observadores internacionais. Entretanto, este movimento para a alternância democrática já aconou a atitude da coligação PA e Terra Arranca em declarar a vitória antes de conhecidos os resultados oficiais das legislativas. Segundo um documento enviado à Comissão Nacional de Eleições, ao qual a RTP teve acesso, o Madem G15 acusa a plataforma Aliança Inclusiva de colocar em causa os esforços para a manutenção de um clima de paz e de respeito pela democracia, exigindo que a Comissão Nacional de Eleições condene tal comportamento. E o Partido da Renovação Social felicitou os guineenses pela forma ordeira como participaram no processo eleitoral e apelou à calma até à publicação provisória dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições. O PRS diz que não há motivo para frustração porque todos os partidos conhecem os resultados obtidos nas eleições do passado domingo através das atas recolhidas pelos respectivos delegados junto às mesas de votação. A Diretoria Nacional de Campanha do Partido da Renovação Social agradeceu o voto de confiança dos eleitores no partido, contudo reconheceu o elevado número de rejeição em alguns círculos eleitorais na votação do domingo. Em primeiro lugar, agradecer ao povo guineense e toda a entidade, instituição do Estado, que participaram diretamente ou indiretamente na organização do processo eleitoral. E aos eleitores que não votaram no PRS. Isto vai ser uma recomendação do povo em relação aos próximos tempos para que possa o PRS trabalhar na linha de descobrir as falhas que motivaram a rejeição de voto em relação ao PRS. O Partido da Renovação Social assegurou que não há motivos de frustração, tendo apelado à população guineense a manter-se vigilante a qualquer manobra que possa comprometer os resultados eleitorais. Todos os partidos políticos já têm as suas atas nas suas sedes. E essas atas e estatísticas não estão longe daquilo que a CNT. Por isso, não há motivo ou ambiente de frustração. Cada qual sabe aquilo que tem, de acordo com os fiscais representados na mesa da Assembleia de Foto. Queremos também assegurar aos guineenses e ao povo em geral que mantenha vigilante e atenta em relação ao percurso e desenrolar do processo até a publicação dos resultados definitivos. O PRS apela aos guineenses a um bom censo, aguardando pela publicação dos resultados que, segundo a Comissão Nacional de Eleições, será na quarta-feira. É o ponto final neste Repórter África. Fique bem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto